Obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas. Eu começava exatamente pelas questões do alojamento. Durante o Governo PSD-CDS nada foi feito e o problema já existia, como o Sr. Deputado Duarte Marques muito bem referiu. Portanto, agora que se está a fazer alguma coisa, que se fez um levantamento dos edifícios que se não estavam a ser aproveitados, que há disponibilidade para resolver um problema que é gravíssimo. Agora é que existem os problemas, tínhamos consciência daquilo que há, daquilo que existe e daquilo que foi aí na ação do anterior Governo. Está bem o Governo do Partido Socialista por ter feito este plano e por pôr em marcha esta situação. E falo agora da ação social escolar e lembrar, porque a memória infelizmente costuma ser curta para alguns Srs. Deputados, que foi pela mão do Governo do Partido Socialista que entrou em funcionamento o Simplex das Bolsas de Estudo. Desde logo a renovação automática da Bolsa, menor burocracia, bolsas pagas atempadamente e temos um maior número de bolsas desde 2010. As propinas podem ser pagas em sete ou mais prestações e só são cobradas as propinas quando os alunos recebem as bolsas de estudo. Portanto, este ano entrou também em vigor um novo regime de bolsas para os alunos com mais de 60% de incapacidade. Já foi aqui referido o número de bolsas que estão deferidas, que estão a ser pagas. É um avanço significativo, é a oportunidade de mais alunos poderem aceder ao ensino superior, é uma questão de equidade e é bom lembrar que ainda estamos a fazer um caminho que tem que nos colocar em convergência com os outros países da Europa, nomeadamente no número de bolsas que são atribuídas e, portanto, a pergunta que eu faço, Sr. Ministro, tendo em conta que a despesa em bolsas de estudo aumentou 79% desde 2003 e o número de bolseiros aumentou 40%, a pergunta que faço e eu termino, Sr. Presidente, é se este é um caminho para continuar de aumento do número de bolsas, de um aumento do número de valor dessas mesmas bolsas. Obrigado. Obrigado.